Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta tarde de quinta-feira. Nossa conversa hoje é relativamente rápida e eu quero basicamente falar para vocês, insistir nessa tecla sobre a relação entre a eficácia das vacinas e a abrangência de cobertura, o impacto de uma coisa na outra. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor aqui da Universidade Estadual do Piauí. E você que está passando aqui pelo canal, eu te convido a se inscrever no nosso canal. É um canal que tem prestado muitos serviços em relação à pandemia de Covid-19, trazendo questões técnicas, questões científicas numa linguagem mais simples para que todos possam compreender a complexa dinâmica da pandemia de Covid-19. Pois é, e ao que parece se estabelecer uma guerra em relação a poderes da República, o poder federal e os poderes estaduais, em quem adota a vacina de maior eficácia. E eu tenho insistido aqui no canal que a eficácia de uma vacina é importante sim, mas de nada adianta uma vacina de alta eficácia se a gente não tem uma grande adesão da população no programa de vacinação. E ontem eu dei aqui um exemplo que eu vou repetir para as pessoas que não viram. A vacina talvez de maior eficácia já divulgada até agora contra a Covid-19 é a vacina da Pfizer, que tem uma eficácia aí da ordem de 95%. Pois bem, se a vacina da Pfizer tem uma eficácia muito elevada de 95% e a vacina Coronavac, que divulgou sua eficácia no início da semana, tem uma eficácia de 50,38%, aí as pessoas começam a fazer comparação, principalmente as pessoas que não entendem da área da saúde, não entendem o processo de imunização coletiva de uma população. Começam a dizer que uma vacina A é melhor do que uma vacina B. Gente, lembre que vacinação é uma estratégia coletiva de proteção contra uma doença. De nada adianta as pessoas se vacinarem individualmente. Se eu, Paulo Henrique, tiver condição, por exemplo, de pagar caro por uma vacina contra a Covid-19, me vacinar, mas eu vivo numa cidade em que o grosso da população não tem acesso à vacina, o vírus vai continuar a circular, vai continuar a se multiplicar e vai continuar a sofrer processo de mutação e é provável que em algum tempo aquela vacina que eu tomei e que me imunizou passe a não ter mais a mesma eficácia e eu me reinfecte com a doença. Então vamos imaginar hipoteticamente que a Pfizer conseguiu mandar para o Brasil 400 milhões de doses da sua vacina. Duas doses para cada brasileiro. É o cenário ideal. E aí o governo consegue, com a sua logística, distribuir essa vacina pelos 38 mil postos do SUS e disponibilizar para toda a população. Mas vamos imaginar que, por alguma razão, a população não esteja motivada a se vacinar contra a Covid-19 e apenas 40% da população procure os postos de vacinação. Mesmo com uma eficácia de 95%, nós não iremos conseguir, com essa cobertura de 40% da população, vencer a pandemia. Por outro lado, se a Coronavac conseguisse mandar hipoteticamente 400 milhões de doses para o Brasil, duas doses para cada habitante e o governo igualmente conseguisse distribuir essas vacinas para os 38 mil postos do SUS e a população, dessa vez, procurasse maciçamente os postos de vacinação e nós conseguíssemos vacinar 95% da população. Com uma eficácia de 50,38% da Coronavac, nós conseguiríamos, nesse cenário, vencer a pandemia. Perceba, portanto, que nós temos que aliar a eficácia da vacina de um lado com a cobertura vacinal do outro. Quanto maior a eficácia da vacina, como a da Pfizer, a necessidade de cobrir a população fica menor. Estima-se que, para uma eficácia de 95%, como a da Pfizer, nós precisamos imunizar 60% da população brasileira. Mas se essa imunização ficar abaixo de 60%, a gente não consegue vencer a pandemia e o vírus continua a circular. Note também que, quanto menor for a eficácia de uma vacina, como, por exemplo, a Coronavac, maior a necessidade de envolvimento da população, porque nós precisamos cobrir uma área, uma população maior, melhor dizendo. Ou seja, se nós temos uma vacina com a eficácia de 50%, é necessário que a gente cubra 95% da população para que a gente consiga vencer a circulação do vírus. Eu já disse também no vídeo aqui anterior de ontem que eu acho que a vacina Coronavac, do laboratório Sinovac, desenvolvido pelo Butantan, deve ter uma eficácia maior do que 50%. Eu acredito que a eficácia dela fique em torno de 70% ou mais. Por quê? Porque o público-alvo que foi testado durante a fase 3 de vacinação foram profissionais da área da saúde que estavam na linha de frente do combate à pandemia. Se eles fizerem um estudo pegando uma amostragem da população, pegando professores, farmacêuticos, médicos, mas também motoristas de ônibus, comerciantes, empresários, ou seja, se pegarem uma amostra mais compatível com a população brasileira, eu acredito que essa eficácia deva ficar acima dos 70%. Eu acho, portanto, que o laboratório Sinovac e o Butantan, inclusive, já andaram anunciando isso, irão iniciar novos testes com a Coronavac, e eu acho que a conclusão desses novos testes será uma eficácia maior. Por quê? Ela tem uma eficácia de 50,38%, mas em profissionais da saúde que estavam expostos diariamente ao Coronavírus. Não representa a amostra geral da população brasileira. Então era essa a minha contribuição de hoje. Quando a vacina chegar no dia D, na hora H do ano A, você, quando tiver a oportunidade, vacine-se. Independentemente se é a Coronavac, se é a Sputnik, se é a vacina AstraZeneca-Oxford, se é a vacina da Pfizer, mas na primeira oportunidade que você tiver, se vacine e trabalhe nas suas redes sociais para estimular as pessoas a fazerem o mesmo. Eu tenho dito que a pandemia de Covid-19 veio para ensinar a humanidade lições de humildade, solidariedade. Nós não iremos conseguir vencer essa pandemia com atitudes individuais. Nós só iremos vencer a pandemia de Covid-19 com atitudes coletivas. E a imunização, a vacinação, nada mais é do que uma estratégia coletiva para vencer uma doença infectocontagiosa. Se nós não conseguirmos a adesão de boa parte da população brasileira para se vacinar, para se imunizar, nós não iremos barrar a circulação do coronavírus. Ele vai continuar circulando em nosso meio, sofrendo mutações e quem sabe até trazendo segunda, terceira, quarta, quinta onda. É necessário que a gente tenha essa consciência, é necessário que nós sejamos solidários. Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, dá a tua curtida e se puder, compartilha para essa informação chegar à maior quantidade possível de pessoas. Forte abraço, até a próxima!